O Aspen, ele é para aqueles medos vagos, aqueles medos desconhecidos. Ele está ali, mas a pessoa não tem essa condição de falar sobre ele, porque ela não conhece. É aquele medo que vem, por exemplo, apreensões, aquele medo de que algo ruim pode acontecer, o medo do desconhecido, é o medo inconsciente, e ele pode se manifestar em pesadelos, por exemplo, durante o sono. Então, é um floral que ajuda também nessa questão dos pesadelos, pode ajudar. Ele está muito relacionado com os nossos medos inconscientes. O Dr. Ba, ele fala assim, o Dr. Ba, para quem não sabe, é o criador dos florais de Ba, o criador dos métodos de produção de florais, o método solar e o método de fervura. Outros sistemas florais que existem hoje, eles usam esses métodos que o Dr. Ba desenvolveu, que é o pioneiro em todo esse contexto da terapia floral. E o Dr. Ba, ele escreveu assim, ele criou os 38 florais de Ba e o remédio emergencial, e ele falou assim sobre o Aspen. Aspen é para o medo causado por coisas vagas que não podem ser explicadas, como se algo horrível estivesse prestes a acontecer, sem que se tenha ideia do que possa ser. Então, todos esses medos que a pessoa não consegue explicar, e aí pode ter uma apreensão, a pessoa acha que ela está tendo um pressentimento de que algo ruim vai acontecer e que, na verdade, é um medo que ela não sabe explicar. Às vezes, a pessoa tem o medo do sobrenatural, aquele medo do que ela não consegue enxergar, do que ela não consegue tocar, medo de espíritos, medo de fantasma. Criança, por exemplo, medos de coisas que ela não enxerga. Enfim, todos esses medos vagos, daquilo que não consegue enxergar, o medo do desconhecido, tudo isso está relacionado com o Aspen, e pode ajudar muito as pessoas. E uma coisa que muitas pessoas perguntam, e já vou falar aqui para vocês, a gente pode combinar diferentes florais do mesmo grupo, por exemplo, em uma mesma fórmula. Então, isso pode ser feito, e lembrando sempre que quanto mais você entender aquilo que você realmente precisa, melhor vão ser os seus resultados, né? Não adianta a gente colocar os 38 florais numa fórmula, porque não vai funcionar, não é desse jeito. Seria maravilhoso, porque a gente faria uma fórmula, daria para todo mundo tomar e todo mundo resolveria todos os seus problemas. Mas não é assim. A gente tem que olhar para a pessoa, entender o que ela realmente está precisando, e aí combinar alguns poucos florais, né? As fórmulas podem ser menores ou um pouquinho maiores, dependendo de cada contexto.